Bom dia, estou aqui no Cruzeiro Aqui gente, os moradores do Cruzeiro 90% não querem vender as suas casas para a Prefeitura Aqui eu estou com um morador que está indignado que ele não quer vender Olha aí, Sargento Olha aqui, a esposa 72 anos, nasceu e se criou aqui Como é que pode? É obrigado vender, render a conta sem querer Está aí gente, tem documento, tem tudo Muitas pessoas Muitas pessoas não querem vender as suas casas aqui ao redor do Cruzeiro Porque muitos anos já que vivem aqui Está aí, olha, todas essas casas aqui Essas casas aqui, o prefeito quer comprar tudinho Dá mais de 20 casas Dizem que é para construir uma areninha Construir uma igreja católica Aí vai comprar tudo isso daqui Não está tão quieto aqui Gasta dinheiro com a saúde, educação Para que gastar dinheiro aqui com a areninha Mais igreja Faz só ajeitar um pouquinho do Cruzeiro Para que comprar a casa dos outros Pessoal, aqui é o sonho deles São mais de 50 anos que moro aqui Aí vai comprar tudo isso daqui Esse carro é dólar Muita casa à venda Muita casa à venda Tem essas aqui também Que ele vai comprar também Aí gente, é porque é muito dinheiro Nesse 50 milhões de dólares Tem que inventar alguma obra Para fazer, né? Aí disse, vamos comprar Vamos comprar essas casas aqui Muitas casas Ao todo, se for botar Dá mais de 30 casas Só eu estou contando, né? Mas para o arredor todinho Que estão dizendo É sem muita casa comprada Uns querem vender Outros não querem Tá aí, ó Para que mais mexer na cor Está tão bonito o Cruzeiro Para que fazer a areninha Aqui em cima do alto do Cruzeiro, gente? Para que Abra um restaurante Uma lanchoneca Faz uma cabine Faz umas cores bonitinhas Mas fazer Mexer nas... Não sei, não sei Ficar calado aqui Agora é muito dinheiro desperdiçado Para fazer isso daqui Vamos para casa E fazer as cores aí Aqui é o barrigo do Lago Oficial